Uma casa para alçar voos A força da muralha, com seu revestimento em pedra, une-se à leveza dos vidros recuados que param sobre essa muralha no segundo pavimento. A muralha não é meramente ilustrativa, ela tem profundidade. E veremos logo mais quando chegarmos aos interiores. Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a Casa Plano. Uma das maiores casas que a gente já projetou e a época a maior que a gente já tinha feito, com um estilo bem peculiar. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de apresentação, já deixa o seu like. Isso ajuda um monte a gente a continuar com o canal e trazer outros tipos de conteúdos para vocês. Tá bom? Então, vamos ao vídeo. Os principais desafios para esse projeto foram Aproveitar a bela vista para o aeroporto Otimizar a área para ambientes super confortáveis Fazer um pé direito duplo em duas salas e na varanda Fazer uma piscina bem próxima da casa e na qual se possa pular A casa foi disposta de uma maneira bem sutil no terreno, que é enorme. Ele tem 2.500 metros quadrados de área construível, mais 2.500 metros quadrados de área verde no fundo. Além disso, ele tem um caimento super suave. O volume da casa, onde se desenvolvem as atividades do dia a dia, tem uma forma de L. No terreno, uma perna desse L abriga a parte social e a outra perna do L tem a parte de serviços. No piso superior, uma perna do L abriga a suíte master, enquanto a outra perna do L tem os outros quartos. Formando uma barreira entre a área externa e a rua, a fachada principal contém uma grande muralha que cria uma ótima situação de imponência. Além do muralha se fechar para quem está chegando, todo o passeio dessa chegada até a casa convida a gente a apreciar a fachada antes de entrar pela sua grandiosa porta. Por falar em entrada, depois de passarmos por essa entrada, existe um alinhamento muito claro para a piscina, que se prolonga pelo terreno. Essa entrada é marcada pelo rol, que é um respiro na muralha. Os componentes da muralha são Um piano bar O respiro para o rol Um nicho para a sala de TV Um lavabo E por fim, o banheiro do escritório Avançando para além da muralha, a gente encontra toda a grandiosidade da sala com seu pé direito duplo na sala de jantar e também na sala de estar. E para arrematar as salas, encontramos os nichos que são formados na muralha que a gente citou anteriormente. De um lado, colocamos a sala de TV, um pouco mais reservada, com o pé direito mais baixo. Após a sala de TV, entraremos no escritório barra quarto de hóspedes. Do outro lado, se desenvolve a outra perna do hélio, com a parte de serviços, incluindo a garagem e a cozinha, que é também reservada em certa medida, apesar de ser integrada à sala de jantar e de possuir vista para o jardim. Então, podemos subir. Acima da muralha, a gente criou uma passarela que nos leva a um grande passeio, que se volta à amplitude da sala e do jardim, que fica logo ali, até entrarmos na suíte master. A suíte master, por um seu posto de comprido, que nos leva até o banheiro. De um lado, temos a vista para a área de lazer e para o aeroporto. E, para o outro lado, temos uma vista para o jardim de inverno, que serve tanto para o banheiro quanto para o quarto da suíte master. O quarto da suíte traz uma leve inspiração em Mangalôs das Ilhas Maldivas, pelo uso da madeira, tanto no piso quanto no fogo, além da tranquilidade de uma vista bem ampla. Por fim, a suíte ganhou uma larga varanda, na qual podemos saltar para a piscina, que era um sonho do nosso cliente. Atravessando a passarela de volta e indo para o outro lado, encontramos um corredor que leva a dois quartos, uma semi-suíte para esses dois quartos e uma pequena copa. Ao seguirmos mais adiante no corredor, a gente pode aproveitar o pôr do sol de um suave com jardineiras e um deck aconchegante. Por falar em ar livre, vamos para a área de lazer. A varanda gourmet possui pé direito duplo e é integrada à sala de jantar, de forma que o fluxo fique prático e ao mesmo tempo em que mantemos a cozinha bem reservada. Colocamos a piscina bem próxima da casa, ganhando protagonismo no terreno, até mesmo pelo fato de ela ser comprida. Assim, toda a área de lazer se conecta a essa piscina. A varanda na frente da sala, a varanda gourmet, a prainha da piscina, os canteiros, a praça do fogo e a área gourmet mais afastada. Essa área gourmet tem a parte social para as festas, os banheiros, uma sauna lotada para um jardim tropical. E se a gente quiser uma vista ainda mais ampla, a gente pode aproveitar a cobertura da área gourmet como um grande mirante. Mas a gente também pode aproveitar essa vista a partir de dentro da casa. A amplitude do terreno, o comprimento da piscina e o suave caimento do terreno nos permitiram aproveitar ao máximo as vistas e de uma forma muito especial. E para finalizar, algumas curiosidades sobre esse projeto. A piscina foi calculada com diferentes níveis para permitir que se possa pular na piscina a partir da varanda da suíte. Os clientes pediram um buraco na laje para a gente poder jogar as roupas sujas lá de cima e elas caírem direto na área de serviço. É possível entrar na sala com um carro de passeio. E o guarda-corpo que criamos para a escada foi inspirado em um diapasão. Bom, por esse vídeo é isso. A gente espera que vocês tenham gostado desse projeto e dessa forma de apresentar. E a gente queria deixar um enorme agradecimento ao casal Felipe e Flávio que confiaram na gente para assumir esse grande desafio da vida deles. E, por último, não se esquece de se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente chegar agora nos nossos mini inscritos. Então, até o próximo vídeo. E, por último, não se esquece de se inscrever no canal.